O Vale do Jequitinhonha, né? Sobre a conclusão da investigação sobre um homicídio, um assassinato de um rapaz de 26 anos na cidade de Veredinha. Um adolescente suspeito de ato infracional análogo ao homicídio foi detido, mas outros dois investigados já estão em unidade do sistema sócio-educativo. Você vai falar sobre isso, Fantônio, por favor. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balancheral. Nicomédias, conforme você disse aí, no dia de dezembro, em dezembro passado, no dia 9 de dezembro, um cidadão estava em um estabelecimento comercial, um bar, quando ele teve um desentendimento, um atrito verbal com pessoas e foi atacado por algumas delas. Especificamente, três. A polícia fez as investigações e conseguiu chegar até dois adolescentes. Agora, veja bem, Nicomédias, dois adolescentes com idades de 15 e 16 anos. Eles tiveram apoio de um outro adolescente de 17 anos. Os dois, de 15 e 16, são suspeitos de ter aplicado pelo menos 11 golpes de faca na vítima durante a confusão. E essa faca foi entregue, esses objetos foram entregues pelo adolescente de 17 anos, aos outros de 15 e 16. Então, faltava ele no quebra-cabeça da polícia. Eu disse faltava porque agora ele também já foi recolhido por ordem judicial. Está encaminhado a uma unidade de ressocialização de menores para a conclusão das investigações. A polícia agora vai apenas arrematar essa investigação, esse inquérito, remeter à justiça para que a justiça decida que tipo de punição esses três adolescentes estão sujeitos. E aí você veja bem, Nicomédias, três adolescentes com idades de 15, 16 e 17 anos que se rebelam, matam uma pessoa, dois matam, um participa. E daqui a pouco no Balanço Geral, Nicomédias, nós vamos passar uma matéria de adolescentes de 15, 16 e 17 anos que são sucesso, são destaque nas provas do Enem. Que pena que esses aqui estão envolvidos, são suspeitos de envolvimento em ato infracional análogo a crime de homicídio. A polícia agiu rápido, de 9 de dezembro até agora, já foram identificados, já foram, a conduta deles já foi determinada pela polícia civil. Agora cabe apenas ao Ministério Público e Judiciário acatar, validar essa investigação e aplicar a pena ou a medida de correção, de ressocialização a esses adolescentes, para que eles entendam rapidamente que ainda podem mudar de vida e que não podem fazer isso, Nicomédias. É, Antônio, e você, o que você disse aí só colabora com o que eu falei recentemente aqui, a gente mostrou uma matéria com adolescentes, inclusive um deles tirou nota máxima, né, no Enem, foi mil pontos. A gente falava na ocasião, a gente queria tanto trazer esse tipo de coisa para mostrar aqui, né, alunos que se descobrem na robótica, né, que tem destaque nisso, naquilo outro. É, a gente queria falar isso, mas a quantidade de adolescentes envolvidos com o trem errado é absurdo. Obrigado, Vipo Antônio.